Música O curso sobre círculos restaurativos tem o objetivo de trabalhar estratégias de construção de paz, principalmente nas relações afetivas entre familiares que se encontram em situação de conflitos. A infância e juventude, eu entendo, seria um campo muito propício para aplicar a justiça restaurativa, porque é uma fase de desenvolvimento do caráter, da personalidade da pessoa, do adolescente. Enquanto você pode aplicar uma medida socioeducativa, o próprio nome já diz, ela vai educar a pessoa. E a ideia da justiça restaurativa é você mudar o paradigma da resposta a uma ofensa. É você pensar numa justiça de paz, numa justiça de reconstrução, e não apenas numa justiça de retribuição pelo mal praticado ou ocorrido. Círculo restaurativo é uma prática integrada ao procedimento justiça restaurativa, proposto no projeto Justiça para o Século XXI, que procura, ao invés de aplicar punição, atuar na prevenção de casos onde a situação de violência ocorre com frequência. Especificamente, o curso foi direcionado à violência que envolve conflito entre os cônjuges, filhos e pais e entre irmãos. Esse projeto é um projeto que está iniciando lá na comarca de Santana. Ele resulta de um convênio entre o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Amapá. A intenção desse projeto é dar para as pessoas, para as famílias, uma opção de solução de conflitos, certo? Que venha a impedir a reincidência da violência na família. Ensinar as pessoas a lidarem com os conflitos sem que isso resulte em violência, sem que isso tenha que ser levado ao fórum. O evento aconteceu no período de 28 de julho a 1º de agosto, no auditório da Procuradoria do Ministério Público Estadual, como resultado de acordo firmado recentemente entre a Justiça do Amapá e o Ministério Público para a implantação do projeto Círculos Restaurativos, reconstruindo afetos, pacificando relações familiares. O próximo curso está previsto para novembro deste ano. Já tem um tempo, e não é de agora, acho que mais de uma década, que a gente procura trabalhar no sentido de criar restauração das relações. O Judiciário trabalha o tempo todo com conflito, conflito entre as pessoas. Muitas vezes nós damos a sentença, terminamos o processo, mas essa relação das pessoas certamente sai muito desgastada desse conflito. A ideia, num evento que nem esse, é capacitar pessoas do Judiciário e do Ministério Público, para que na prestação do nosso serviço, nos preocupemos também com esse aspecto. Para que a entrega da jurisdição seja realmente plena, e a gente consiga restaurar essas relações. Principalmente nos feitos de família, principalmente nos feitos que envolvem violência doméstica, nos crimes de menor potencial ofensivo, nas questões de vizinhança, e até mesmo nas questões do consumidor. Restaurar essa relação entre o consumidor e o empreendedor que forneceu o serviço ou a mercadoria. Então, um evento como esse, ele tem, eu falo, ele chega em boa hora. Numa hora em que o Judiciário busca uma renovação, e naquilo que a gente sempre buscou. Não só uma eficiência plena mesmo da justiça, mas também um quê de humanização nisso.